Eu represento a maior diva do pop Eu represento a maior diva do pop E você faz isso mal Nós representamos a maior diva do pop Nós representamos a maior diva do pop Na verdade muitas pessoas me chamam mesmo de Britney Esquecem até meu nome, mas é Andréia Mello Na verdade muitas pessoas me chamam mesmo de Britney Esquecem até meu nome, mas é Andréia Mello Eu mesma, Andréia Mello Eu mesma, Andréia Mello 6 anos sem interrupções Que nós estamos divulgando e enaltecendo o trabalho da nossa diva Britney Eu mesma, Andréia Mello Eu mesma, Andréia Mello Você vai ser bastante criticada pelo Brasil Olha, vou te falar uma coisa Linda, mas eu sou real e eu sou honesta Eu falo o que eu tô vendo Eu realizo um trabalho Eu sou obra de sua Posso falar? Eu represento a maior diva do pop Eu represento a maior diva do pop E você faz isso não? Nós representamos a maior diva do pop Eu represento a maior diva do pop Eu represento a maior diva do pop Eu represento a maior diva do pop E você faz isso não? Nós representamos a maior diva do pop Eu realizo um trabalho De outra pessoa Posso falar, meu amor? Eu realizo um trabalho de grande porte Porque o nosso trabalho está entre os melhores do Brasil E detalhe Isso daqui, uma tatuagem que eu fiz pra ela É melhor Passa outra Passa outra Passa outra Eu faço com muito prazer Porque eu e os fãs do Brasil inteiro Divulgamos e não desejamos de trabalhar Muito Você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro Olha, vou te falar uma coisa Linda, mas eu sou real Eu sou honesta Eu falo o que eu tô vendo Eu realizo um trabalho Que outra pessoa? Posso falar, meu amor? Eu represento a maior diva do pop Ei, você faz isso não? Nós representamos a maior diva do pop Isso não olha Eu represento a maior diva do pop Eu represento a maior diva do pop Você fez isso não? Nós representamos a maior diva do pop Nós representamos a maior diva do pop Porque é uma pessoa ruim Ou duas Pra 130 milhões de brasileiros que me amam Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu Sabe, quem quiser se aproximar de mim pra ruindade A dança na minha adora o pão, cachorro quente, café com leite Eu como de tudo Eu não sou maniquim, eu não sou 38, eu sou felicíssima Porque eu sou uma pessoa boa Porque eu sou uma pessoa legal Porque eu sou uma pessoa boa, legal e amada pelo povo brasileiro Você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro, hein? Linda, mas eu sou real, eu sou honesta, eu falo o que eu tô vendo Eu realizo um trabalho que é grande De outro absurdo Posso falar, meu amor? Eu represento a maior ativa do pop Eu represento a maior ativa do pop Nós representamos a maior ativa do pop Eu represento a maior ativa do pop Eu represento a maior ativa do pop Nós representamos a maior ativa do pop Nós representamos a maior ativa do pop Nós representamos a maior ativa do pop Porque é uma pessoa ruim ou duas Pra 130 milhões de brasileiros que me amam Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu Sabe, quem quiser se aproximar de mim pra ruindade Eu recomendo a maior ativa do pop